Em Arasatuba tem novidades sobre a licitação do transporte coletivo. Hoje cedo foi o prazo final para que as empresas interessadas em operar o sistema entregassem os envelopes com a proposta. Vitor Moretti está no terminal urbano, como a gente viu no bloco anterior, e ao vivo tem as informações para a gente. Já adiantou para a gente que só essa velha conhecida nossa, né, a tua Transportes, que entregou proposta, né, Vitor? Bom dia. Pois é, Casagrande, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior? Exatamente, hoje de manhã era o prazo final para que essas empresas, os interessados, entregassem as propostas. Só que a única interessada e entregou essa proposta foi a tua, que vai continuar operando na cidade. Nós acabamos de receber a informação há poucos minutos, em primeira mão estamos noticiando aqui no SBT Interior, que a Prefeitura vai homologar, ou seja, a tua venceu o processo de licitação e vai continuar aí operando na cidade pelo menos durante 20 anos, porque esse contrato, que vai ser assinado nos próximos dias, tem validade, tem prazo de 10 anos, que pode ser renovado por mais 10 anos. Segundo a Prefeitura, 50 empresas foram convidadas para participarem aí do certame, só que a tua apresentou a única proposta. O valor da tarifa, que interessa diretamente à população, R$ 3,65. Atualmente, essa tarifa está em R$ 3,40. No edital que a Prefeitura disponibilizou durante toda essa concorrência, existia ali uma cláusula que dizia que o valor da tarifa deveria ser entre R$ 3,30 a R$ 3,66. Portanto, a tua levou R$ 3,65. E eu conversei mais cedo com o Fábio Leite, que é secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Aracatuba, justamente perguntando a ele que a população reclama das péssimas condições dos ônibus. Como que a Prefeitura vai fiscalizar tudo isso a partir de agora, já que a tua, que opera há mais de 40 anos na cidade, vai continuar oferecendo esse serviço? Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Hoje, o Wi-Fi, no edital, nós colocamos que a própria empresa que vai explorar o serviço, ela pode terceirizar esse serviço. Como? Ela vai oferecer para alguém fazer publicidade no interior do veículo e essa empresa vai oferecer o Wi-Fi para a empresa de transportes. A questão do ponto de ônibus também. Nós também retiramos da obrigação da empresa. O próprio município vai fazer uma licitação, que inclusive já está em andamento, para contratar empresas que queiram também explorar a publicidade nos pontos de ônibus. Então, elas vão construir o ponto e elas vão explorar. O município vai assumir o terminal urbano, o rodoviário, vai reformar o banheiro. Na listação, no edital, nós havíamos colocado o preço de R$ 3,30 a R$ 3,66 e ela ofereceu R$ 3,65. Ou seja, ela se sagrou vencedora do certame. Pois é, essas são algumas melhorias que a Prefeitura diz que vai colocar em prática a partir do momento que esse novo contrato ser assinado aqui na cidade. A gente tem que acompanhar e a Prefeitura disse que vai continuar fiscalizando para manter a qualidade para toda a população. Agora, é o seguinte, a Prefeitura tem um prazo de cinco dias, ela vai colocar esse prazo em prática já a partir da homologação do prefeito de Lador Borges, que pode acontecer entre hoje e amanhã. A partir disso, a empresa tem cinco dias para apresentar algum tipo de recurso e aí sim o contrato vai ser assinado. Novo contrato, Casagrande, mais 20 anos. É esperar para ver, né? Não, é esperar e é rir para não chorar, porque a situação, Vitor, é lamentável desses ônibus, desses cacarecos velhos que circulam aí pela cidade. SBT Interior fez um levantamento, placa por placa, de cada um dos veículos que circulam pela cidade e chegou que a idade média da frota ultrapassa os nove anos. Gente, tem veículo aí com mais de 11 anos de circulação. Está caindo aos pedaços. Quem paga a tarifa de R$ 3,40 já paga caro por essas tranqueiras que circulam por aí. Agora, R$ 3,65 e o discurso da prefeitura, Vitor, não muda, né? Aquela velha máxima, fala que vai fiscalizar, que vai ficar em cima, que vai cobrar. Mas sejamos sinceros aqui, não vamos tapar o sol com a peneira. Até agora, nada foi feito, não foi fiscalizado. O prefeito de Lador Borges está no governo aí há mais de um ano e meio e até hoje não fiscalizou. Atua, faz o que quer, do jeito que quer, como quer e quando quer. E quem paga o pato é a população. Então, você acha que realmente vai mudar alguma coisa daqui para frente? O que me estranha, Vitor, em toda essa história é o seguinte. Você que acompanha a SBT interior deve estar lembrado. Nós já mostramos essa novela em relação à licitação do transporte. Já teve ali licitação esvaziada, né? Que é a licitação fantasma, quando que ninguém oferece nenhum tipo de proposta. Prefeitura recuou. Por quê? As empresas, sobretudo atuam, disseram o seguinte. As exigências são muito grandes para o contrato. Não vai ter viabilidade financeira. Então, a prefeitura fez, foi lá e mudou. Diminuiu muito a exigência do contrato. Aí, misteriosamente, só a tua vem e oferece a proposta. Outras duas empresas que até agora não foram anunciadas retiraram o kit, né, Vitor? Para poder ter acesso à informação do edital, mas não apresentaram a proposta. A gente está até atrás de informações para tentar esclarecer. Por quais motivos elas deram linha na pipa e sumiram em relação a esse caso. Aí, o ponto principal que chama a atenção é o seguinte. R$3,30 era a tarifa mínima e R$3,66 a máxima. Sem concorrência, meu amigo. Foi o que deu no que deu, né? R$3,65 a tarifa absurda aí. Situação complicadíssima, o que chama bastante atenção. A diretora falou comigo. Se puder repetir em relação a esse caso, diretora. Vamos até destacar, ela está muito bem e muito atenta, Vitor. Me dá licença aí para a sua esquerda. Olha só a situação do terminal urbano, que as pessoas estão aí, ó, no seu canto. Pode ir para o sentido contrário. Tem um buraco aqui, pessoal. Um buraco por onde os ônibus passam, né? Quer dizer, a pessoa já chega num cacareco velho desse. Muitas vezes, se não tomar cuidado, olha só, o Ever vai mostrar para a gente. Se não toma cuidado, ele até saiu. Se não toma cuidado, acaba caindo no buraco, como a gente está observando aí no terminal urbano. Gente, está caindo aos pedaços. A situação é lamentável. A gente fica aqui até indignado em conversar com você que está em casa, com você que é passageiro do transporte coletivo. Eu, inclusive, já usei o transporte coletivo em Aracatuba justamente para sentir na pena o que você sente todos os dias. Intervalo de ônibus gigantesco entre um ônibus e outro. Se você perde o ônibus que vem do bairro para o centro e precisa seguir para outro bairro, meu amigo, você está lascado, não tem o que fazer, porque os ônibus não funcionam. Terminal, deram uma tapeada nele. Pintaram ali, colocaram uma plaquinha de sinalização e são essas latas velhas, né? Esses ônibus caindo aos pedaços que nós estamos acostumados. O que eles fizeram? Trouxeram alguns carros aí meia boca, estão circulando, como é o caso desse que nós estamos observando, mas existem outros que tinham aquela pintura antiga que era só amarelinha. deram uma maquiada, passaram uma tinta bem meia boca em cima e colocaram para circular. Flagrei esses dias, inclusive, um micro-ônibus bem semelhante a esse, ali na região da Zona Leste, que perdeu o eixo traseiro, gente. Aí você me fala com que segurança que você que está em casa acompanhando a gente todos os dias consegue pegar o transporte coletivo como esse. E cadê o prefeito Dilador Borges, que já veio nesse estúdio, inclusive, aqui, várias vezes falar sobre licitação de transporte coletivo, que prometeu mundos e fundos. Falou que não ia fazer renovação de contrato emergencial como já fez, que iria cobrar das empresas interessadas o que é um transporte de qualidade. Eu quero ser testemunha viva de que isso vai mudar. Eu espero que realmente mude, que não continue por mais 20 anos fazendo aí bouldas de ouro, bouldas sei lá do que, porque serão 60 anos da mesma empresa de transporte coletivo. Eu espero que realmente mude e a gente mostre com tranquilidade algo melhor para a população. Você que está em casa, tem problema com a tua transportes? Manda um WhatsApp para mim, 18991453155, ou então manda uma mensagem no nosso facebook.com barra SBT interior SP. Peço até desculpa pela minha exaltação aí com você. Fiquei nervoso porque é a situação que deixa todo mundo revoltado. Imagine você que usa o transporte todo santo dia e sabe muito bem do que eu estou falando. Obrigado, viu, Vitor? Infelizmente, a notícia que você trouxe hoje não é nada animadora para a população, mas a gente espera que realmente esse trajeto ruim, esse período ruim que a tua administrou o transporte fique para trás e com o novo contrato aí que vai ser homologado pelo prefeito, algo mude. Bom dia para você e um bom trabalho.